Bom, na verdade, a gente pesquisou alguns materiais e cada material aplicado em determinadas regiões do piano eles produzem sons diferentes e aí cada som que ia sendo produzido a gente imaginava como um, sei lá, um outro instrumento ou que som lembrava aquilo, né? É o caso das rabecas do início, do repente, é o caso do chinelo de borracha que produz um som semelhante hoje uma guitarra. Gente, a lista é enorme, mas eu acho que o que vale aqui, eu acho até que vale até depois mostrar, fazer assim, mas tem o fio da pesca que faz a rebeca, o fio da pesca tem que ser número 17, se for 18 já não faz o som da rebeca, na hora de friccionar o breu, né? Então, assim, isso a gente pode até fazer umas pequenas demonstrações que acho que pode ser bem rico, assim, mais para frente. O que valeu é a experiência de fazer um piano tocado por dez mãos e isso era uma ideia que parecia loucura no início, né? A gente foi tateando realmente no escuro, porque até onde a gente ia pesquisar não era uma iniciativa que a gente tinha visto em nenhum lugar, né? Assim, se falar, poxa, de repente tem lá na Tailândia um grupo que usa dez instrumentistas, de repente tem, a gente não pode dizer que a gente é o único inovador, mas a gente pode dizer que, olha, um piano tocado por dez mãos, usando esse sotaque brasileiro, as pesquisas, os ritmos e essa maneira, usando improvisação, essas coisas todas, a gente ainda não viu por aí, né? Assim, a gente tem recebido várias notícias do Japão, do Canadá, para onde a gente está indo agora, nos festivais, impactos bastante positivos, assim, desse trabalho, que a gente começou sem saber, né? Para onde ir, a gente chegou a desistir várias vezes, né? O problema do pedal, que quem resolveu foi até a Kézia, que foi a fundadora do Piano Arqueste, que está aqui hoje, que a gente acredita o problema do pedal, que a sonhou, teve um sonho maluco e achou a coisa do fio, não foi? E a gente resolveu o problema. O que é o problema do pedal? Um pianista toca com o coelho, está habituado a usar as 88 teclas sozinhos, você aperta o pedal e vem aquele som, né? Agora, quando você toca com várias mãos, você precisa do pedal setorizado. A gente pediu um projeto para a Fritz Dobber setorizar o projeto, custava mais de 300 mil reais. Aí a gente pensou em desistir. Aí, a partir dali, a Kézia teve esse sonho e você vê que problemas complexos, soluções simples, era uma linhazinha de pesca que resolvia aquilo e assim foi. O Piano Orquestra vai buscando soluções muito simples.